Gente, o calor dos últimos meses tem esfriado as vendas de inverno. Nas vitrines, além de roupas de frio, mais em conta, há ofertas em calçados e cobertores. Tudo para chamar a atenção da clientela e da saída nas mercadorias que estão encalhadas. As vitrines estampam a tentativa de queimar o estoque de inverno. As promoções partem de 20% de desconto nas roupas de frio que ficaram encalhadas nas lojas. Culpa do clima que driblou as expectativas do comércio. Eu costumo falar sempre que a queda de temperatura aquece as vendas. E não ocorreu essa queda de temperatura. Mesmo com a tradicional liquidação de julho, que nós sempre fazemos, nós não tivemos a presença do consumidor. As vendas para o inverno despencaram entre junho e julho e os empresários têm tentado de tudo para girar o capital e investir em novos modelos. Mas está difícil convencer a maioria do consumidor que já deixou as compras do frio de lado. Fez bem pouco frio, né? Ainda bem que eu não gosto de frio. Aí a roupa pesada deixou para lá. É. Tem loja que desistiu da liquidação. Daqui para frente, melhor apostar na coleção de verão. É uma pena que o nosso frio não foi igual ao ano passado, né? Foi péssimo, porque a gente vendeu mais verão do que inverno. Ainda bem que a gente tinha o estoque de verão, né? Não chega a ser um prejuízo generalizado para o comércio, mas teve lojista que se empolgou um pouquinho mais com o frio que fez em maio e aproveitou para repor o estoque. Se as vendas não vingarem agora até o fim do inverno, o jeito vai ser tentar encaixar as peças que sobrarem na coleção do ano que vem. E se a previsão do tempo não traz boas notícias com queda nas temperaturas, o jeito é derrubar os preços. Na loja da Jennifer, os descontos chegam a 50% em várias peças, como as blusas de manga longa e casacos. A média era esperada que a gente ficasse pelo menos com 30% do estoque. Assim eu conseguiria guardar e reservar para o ano que vem. Mas, comparado ao que estava, não dá, não dá. Tem que mesmo fazer a liquidação, que é o que a gente está fazendo agora. Estratégia inteligente. Afinal, roupa barata atrai. A Miriam aproveitou para levar a jaqueta na liquidação. Quem sabe é o último frio do ano também, né? Vem um friozinho aí, pelo menos já está agasalhado. Ah, sim, tem que aproveitar.